Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff anuncia mais um ministro. Armando Monteiro assumirá o desenvolvimento. E governo federal admite que balança comercial terá déficit em 2014. Perícia nos restos mortais do ex-presidente João Goulart não encontra sinais de envenenamento. Dia Mundial de Combate à AIDS é marcado por ações de conscientização. Governos se preocupam com o crescimento da doença entre jovens. Aumenta em quase quatro meses a expectativa de vida do brasileiro. E o clima de Natal começa a tomar conta de São Paulo. Tem Papai Noel até no metrô. Governador Geraldo Alckmin afirma que ataques contra policiais realizados nos últimos dias são represálias do PCC. Na semana passada houve toque de recolher na Zona Norte após a prisão de um líder da facção criminosa. Neste fim de semana um policial militar foi morto em São Vicente, no litoral paulista. E pelo menos outros quatro ficaram feridos em tentativas de assalto aqui na capital. A represália já era esperada pelo governo. O motivo? A prisão de Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda, um dos criminosos mais procurados no Estado e apontado como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O governador confirmou que as mortes e os ataques ocorridos nos últimos dias são ações orquestradas pela facção que domina os presídios paulistas com uma resposta. A prisão do traficante que comandava a venda de drogas na Zona Norte da capital e também em Guarulhos. Segundo Geraldo Alckmin, esse tipo de reação é normal, não intimida a polícia e prometeu novas prisões. Sempre que você tem uma ação eficaz da polícia, que prende sequestradores, criminosos, crime organizado, você tem uma reação. O governo tem que agir, agir rápido, nós vamos prender outros criminosos aí de organizações e de outro lado já está sendo feita investigação, vários desses criminosos já estão identificados e devem ser presos aí nas próximas horas. Buda, de 32 anos, estava foragido havia quatro anos. E um prêmio de 5 mil reais era oferecido para quem ajudasse na captura dele, o que aconteceu na semana passada. A polícia investiga a hipótese da represália envolver ainda a morte de um homem assassinado nesta pizzaria na Zona Norte, que também seria ligado ao PCC. Na quarta-feira, além de veículos queimados, o comércio da região fechou mais cedo. O toque de recolher seria uma ordem dos criminosos da facção, com avisos inclusive pela internet. Salve geral, amanhã, queimando todos os busão aí, tudo parado. Certo, molecadinha? Pode fechar as portas de ferro também. Hoje, às 9 horas, na Avenida Ed, com a Avenida Conceição, vai reunir todo mundo ali e a gente vai fazer o alvorace. Violência na Grande São Paulo. Quatro pessoas são mortas em chacina. O crime aconteceu em um bar em Guarulhos. Segundo a polícia, dois homens de moto que usavam capacete se aproximaram do local e dispararam várias vezes em direção ao grupo. Quatro pessoas morreram no local e duas, que ficaram feridas, foram levadas para hospitais da região. Os autores dos disparos estão foragidos. De acordo com a polícia, a maioria dos baleados tem passagem pela polícia e o local onde ocorreu a chacina é um ponto de tráfico de drogas. Perícia nos restos mortais do ex-presidente João Goulart não encontra sinais de envenenamento. Segundo os peritos, o laudo sobre a causa da morte de Jango é inconclusivo. Apesar de não terem sido encontrados sinais de veneno, a hipótese não é descartada, já que se passaram 37 anos entre a morte do ex-presidente e a perícia. Em novembro do ano passado, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, os restos mortais de Jango foram exumados em São Borja, no Rio Grande do Sul. O corpo foi levado à Brasília e recebido com honras de chefe de Estado. Em seguida, o material coletado foi enviado para análises da perícia da Polícia Federal e também de laboratórios no exterior. João Goulart foi tirado do poder pelo golpe militar de 64 e morreu durante o exílio na Argentina, em 1976. Segundo a versão oficial, Jango faleceu após um infarto, mas sua família suspeita que ele tenha sido envenenado. Uma das figuras mais importantes da Igreja Católica do Brasil reaparece em público após quatro anos de vida reclusa. Neste domingo, Dom Paulo Evaristo Arnes participou de uma missa e recebeu uma homenagem na Catedral da Sé. Aos 93 anos de idade, risonho, Dom Paulo Evaristo Arnes recebeu flores e aplausos, muitos aplausos. O cardeal mais antigo da Igreja Católica ganhou uma homenagem pelos 69 anos de sacerdócio. 28 deles como um arcebispo de São Paulo. A missa deste domingo teve um gosto especial. Essa é a primeira vez em quatro anos que Dom Paulo Evaristo Arnes reaparece em público. Ele permaneceu recluso durante todo esse tempo numa casa da arquidiocese na Grande São Paulo. Mas dessa vez resolveu não só vir pessoalmente, mas também agradecer aos fiéis que lotaram a Catedral da Sé. Que Deus abençoe as famílias e os jovens. Obrigado. Amém. Na celebração também estavam muitos admiradores da luta de Dom Paulo em defesa dos direitos humanos. A primeira fila, políticos e jornalistas que até hoje agradecem as denúncias de tortura feitas pelo religioso que ofereceu a Catedral da Sé para missas de repúdio à ditadura durante os anos de chumbo. Faz a gente lembrar e passa um filme na nossa cabeça de toda a resistência que ele representa em favor dos presos políticos, das famílias, dos desaparecidos. Ele é um símbolo. Por causa do enfrentamento aos militares, Dom Paulo teve muitas fichas no DOPS, a polícia política da ditadura. O jornal da igreja foi censurado, a rádio fechada e chegou a ser considerado um mau brasileiro na visão de um general. Mas seguia com coragem e promoveu grandes mudanças na igreja. Na questão das campanhas de fraternidade, nos projetos sociais da Arquidiocese de São Paulo, na questão da moradia, na questão da saúde. Nascido em Santa Catarina, escreveu 56 livros, recebeu mais de 100 títulos nacionais e internacionais e ainda é inspiração para o trabalho de muitos. O serviço político prestado à sociedade é a decorrência do seu coração de pastor, que olha esse povo, vê as suas situações, quer o bem desse povo e, portanto, se empenha para conseguir que aqueles que têm responsabilidade política decisória façam bem a sua parte. Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS e em todo o país foram feitas campanhas de prevenção à doença. Aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde realizou um mutirão de testes para a detecção do vírus HIV. A grande preocupação é com o público mais jovem, faixa onde a transmissão do vírus aumentou. No Centro de Referência e Treinamento em DST e AIDS, na Vila Mariana, um dia dedicado ao combate à doença. Preservativos foram distribuídos e os visitantes puderam realizar um teste para a detecção do HIV. Zilda aproveitou o mutirão para fazer o exame pela primeira vez. Quanto mais rápido e mais cedo, melhor. Às vezes a pessoa pode até estar com a doença e pode não saber. Então, o exame é de extrema importância. 3.300 unidades de saúde distribuídas pelo Estado vão realizar até o dia 5 de dezembro 200 mil testes rápidos. O exame, que utiliza a coleta de saliva, detecta a presença de anticorpos e o resultado é obtido em 30 minutos. Esse teste, ele é o primeiro teste. Se ele der positivo, nós realizamos o segundo teste para fazer o confirmatório. Então, a gente tem dos dois testes positivos, ele é encaminhado aqui mesmo para outro setor, mas ele vai receber esse resultado aqui por um profissional capacitado, onde ele vai ter todo o apoio psicológico e educativo necessário nesse momento. Este ano, a campanha quer atingir principalmente os jovens e esta preocupação tem uma justificativa. Na última década, o número de casos de AIDS entre pessoas de 15 e 24 anos aumentou 50% no país. O levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde aponta que o número de notificações de casos de AIDS entre os jovens paulistas na mesma faixa etária também aumentou 21,5% nos últimos sete anos. Em 2007, foram notificados 594 casos, contra 722 em 2013. Já em relação a todas as faixas etárias, foi observada uma queda de 20% nas notificações. Em 2007, foram registrados 8.482 novos casos de AIDS, enquanto que em 2013 foram 6.830 casos da doença. Marcelino descobriu que tinha doença em 2001 e de lá pra cá vem seguindo rigorosamente o tratamento. Tem que ter responsabilidade, entendeu? Então, não faltam as consultas, faço todos os exames, sabe? E tomo a medicação na hora certa. O segredo do HIV ainda é usar o preservativo. Se você usa o preservativo, você não pega o HIV. Hoje, o IBGE divulgou uma boa notícia. A expectativa de vida no Brasil aumentou. De acordo com o Instituto, agora a expectativa de vida é de 74,9 anos. O dado é referente a 2013 e vale tanto para homens quanto para mulheres. O aumento foi de 3 meses e 25 dias na comparação com os dados divulgados em 2012. Os números, segundo os especialistas, são reflexo da queda na mortalidade infantil, a melhora das questões de higiene e saneamento e também da diminuição da mortalidade entre pessoas mais velhas, que estão cuidando melhor da saúde. Com os brasileiros vivendo mais, devem mudar os valores das novas aposentadorias. O Ministério da Previdência atualizou a tabela do chamado fator previdenciário, que altera o cálculo dos benefícios por tempo de contribuição. No estado de São Paulo, existem 1.357 crianças esperando para serem adotadas. Para facilitar o acesso às informações sobre o assunto, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo lançou hoje um site. Quando decidiu adotar o primeiro filho, há 12 anos, Mônica teve que fazer várias descobertas sozinha. Primeiro é saber onde eu deveria ir, né? Eu achava que eu podia me cadastrar em qualquer lugar, onde tivesse criança disponível. Por causa da falta de informação, muitas pessoas ainda se sentem perdidas quando pensam em adotar uma criança. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou um site que reúne as principais dúvidas e também o passo a passo para iniciar o processo de adoção. No site adotar.tjsp.jus.br, há também depoimentos de pais e filhos adotivos. O Estado de São Paulo possui o maior número de interessados em adotar uma criança. São 8.228 pessoas na fila de espera. O número de crianças disponíveis é bem menor, são 1.357. Mesmo assim, muitas dessas crianças vão passar anos em abrigo sem conseguir uma família. Isso porque elas não estão dentro do perfil mais desejado. É recém-nascido até seis meses do sexo feminino e de cor branca. Enquanto os casais pensarem assim, vai ser muito difícil a adoção, tanto para eles quanto para as crianças. Por isso, a informação é tão importante. Hoje, Mônica preside associações de apoio para incentivar um novo olhar sobre esse assunto. Se você força uma adoção que a pessoa não quer, vai ter devolução. Essa que é a verdade. Eu acho que tem que preparar mais. Esse é o trabalho dos grupos de apoio à adoção, né? Trabalhar esse pretendente para ele entender que crianças que estão disponíveis, né? Entender que criança que ele deseja também. Black Friday registra aumento nas vendas e também no número de reclamações. As vendas do Black Friday aqui no Brasil ultrapassaram os 871 milhões de reais. Aumento de 48%. No ano passado, o valor registrado foi de 590 milhões de reais. O maior valor nas vendas da última sexta-feira foi registrado aqui na região sudeste. Mas, acompanhada do aumento nas vendas, também veio um aumento no número de reclamações. Segundo o balanço do site Reclame Aqui, foram mais de 12 mil queixas. No ano passado, foram 8.500. Governador Geraldo Alckmin anunciou aumento do salário mínimo no estado, dos atuais 810 para 905 reais. O mínimo estadual é voltado para trabalhadores da iniciativa privada, que não possuem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa em regime de urgência. Se aprovada pelos deputados, o aumento entra em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. As expectativas dos analistas de mercado para o crescimento da economia para este ano pioraram. Segundo o boletim Focus do Banco Central, os economistas baixaram a estimativa de alta do PIB para este ano, de 0,2 para apenas 0,19%. Se confirmada, será a menor expansão em cinco anos. Balança comercial fecha novembro com déficit de 2 bilhões 350 milhões de dólares. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, é o pior resultado para mesas de novembro, já registrado na série histórica, que começou em 1994. Com isso, o governo federal já admite que a balança comercial pode fechar o ano no vermelho. O presidente Dilma Rousseff confirma o nome do senador por Pernambuco, Armando Monteiro Neto, do PTB, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Para o novo ministro, o maior desafio será fazer a indústria nacional ser mais competitiva. Armando Monteiro é ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Na eleição deste ano, saiu derrotado na disputa pelo governo de Pernambuco. A indicação é uma busca da presidente Dilma Rousseff de aproximar o governo federal do empresariado brasileiro, que fez críticas ao estilo intervencionista da petista durante o primeiro mandato. Ele é o quarto ministro a ser indicado para o segundo mandato de Dilma. Os outros três são Joaquim Levy na Fazenda, Nelson Barbosa no Planejamento e Alexandre Tombini, que permanece à frente do Banco Central, cargo que tem status de ministro. O atual ministro do Desenvolvimento, Mauro Borges, permanecerá na pasta até que a transição com a equipe de Armando Monteiro seja concluída. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O presidente da Câmara dos Deputados é o terceiro na linha sucessória da presidência da República. A parte o poder específico, também por isso a importância nessa escolha. Enquanto se estapeava pelos seus prediletos e prediletas na disputa pela presidência, o eleitorado mais uma vez não deu a menor pelota para a eleição de deputados. Agora é hora das contas chegarem. Eduardo Cunha segue grande favorito para presidir a Câmara. Suas chances diminuiriam se Henrique Alves, atual presidente, o traísse ao ganhar um ministerião. Claro que todos se entenderão e nova conta chegará. Sempre chega. Então vejamos quem vem a ser esse deputado do PMDB carioca. Depois de ter trabalhado para o antigo PDS, sucessor da Arena, Cunha despontou no governo Collor. Com a bênção do grande PC Farias, presidiu a Telégia entre 1991 e 1993. Nesse mesmo ano, já tinha novo padrinho, Paulo Maluf, do PP. Via Francisco Dornelles, filiou-se ao partido depois de deixar o PRN. Entre 1999 e 2000, foi subsecretário de Habitação no governo do Rio. E já como aliado de Garotinho, presidiu a Companhia Estadual de Habitação. Em 2002, foi um dos articuladores da candidatura à presidência da República do aliado Garotinho. Depois de Garotinho, Eduardo Cunha saltou para o PMDB e aliou-se ao governador Sérgio Cabral. Desde o ano passado, ele lidera o PMDB. Segundo a Folha de São Paulo, Cunha arrecadou para amigos na recente campanha, já de olho na presidência da Câmara. Teria arrecadado para 20 ou 30 candidatos a deputado. Recordando o currículo, Eduardo Cunha começou auxílio do PDS, sucessor da Arena. Depois foi para o PRN, pulou para o PP e agora está no PMDB. Eduardo Cunha foi aliado político, afiliado e serviu a PC Farias, Maluf, Garotinho e Sérgio Cabral. Ele lidera o PMDB e é favorito para presidir a Câmara. Isso faz todo o sentido. Boa noite. A semana começou bem quente em todo o estado de São Paulo e deve continuar assim, segundo os meteorologistas. A previsão é de que as temperaturas ultrapassem os 30 graus em diversas cidades paulistas. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para esta terça-feira. As temperaturas vão ficar altíssimas em todo o estado, mas só há previsão de chuva no interior. O sol vai brilhar forte, mas a nebulosidade aumenta a partir da tarde e há previsão de pancadas rápidas de chuva. Os termômetros chegam aos 33 graus em Aracatuba e aos 34 na cidade de Votuporanga. Na faixa leste, o ar seco volta a ganhar força e o tempo fica firme amanhã. Calorão de 32 graus em São José dos Campos e também em Caraguatatuba e em Santos. Aqui na região metropolitana, calor e nada de chuva. Vamos ver as temperaturas. Com a ajuda de uma retroescavadeira e trabalho dos funcionários da Prefeitura de Salto, 40 toneladas de peixes foram retiradas do Córrego em Salto, interior paulista, no fim de semana. O afluente que desemboca no rio Tietê foi tomado por uma água preta na semana passada. Na sexta-feira, a água estava marrom. Os peixes procuravam oxigênio no córrego, mas não conseguiram sobreviver devido à quantidade de resíduos acumulados no solo e no leito do rio. A Secretaria do Meio Ambiente de Salto está contabilizando os prejuízos. A seguir, corpo do ator Roberto Bolanius é enterrado na cidade do México. E o clima de Natal começa a tomar conta de São Paulo. Metrô tem decoração especial, com direito a Papai Noel. Boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein informa que o estado de saúde de Pelé evolui bem. O ex-jogador de 74 anos continua internado na unidade de terapia intensiva. Ele não fez hemodiálise nesta segunda-feira. Ainda de acordo com o hospital, Pelé está tomando antibióticos e não teve febre. Não há previsão de alta. O corpo do ator Roberto Bolanius é enterrado na cidade do México. De acordo com a Televisa, o enterro aconteceu no cemitério Pantheon francês. Na tarde de ontem, foi realizada uma missa no estádio Asteca. Milhares de fãs puderam prestar uma última homenagem ao escritor, humorista e dramaturgo, que ficou mundialmente conhecido com os personagens Chaves e Chapolin. Roberto Bolanius morreu na última sexta-feira, aos 85 anos. Ele estava em casa em Cancún. Começa dezembro e o clima de Natal vai tomando conta da capital paulista. Neste ano, quem andar na linha 4, amarela, do metrô, vai ver uma decoração diferente e pode até dar de cara com o Papai Noel. Antes da primeira viagem, ele próprio veio conferir a nova casa. Afinal, esta é a morada mais inusitada do Bom Velhinho, em São Paulo. As paredes do vagão, todas estilizadas, deixam a atmosfera mais alegre. Bolas coloridas e luzinhas completam o projeto Natal em Movimento, iniciativa de um banco privado em parceria com o metrô. A viagem começa e não demora muito para o Papai Noel chamar a atenção dos usuários. Afinal, não é todo dia que a gente dá de cara com ele assim, logo cedo. Eu estava dormindo. Muito bom, legal. Gostei da decoração do metrô, bem bacana. Como é que ia pegar o metrô do lado do Papai Noel? É legal demais, impressionante. Metrô lotado e manhã de segunda-feira, uma combinação nada agradável para muita gente. Mas ele conseguiu quebrar o gelo. Traz um pouco da magia para o nosso dia a dia, achei bacana. Uma surpresa, viu? Uma coisa inesperada. O bom velhinho, claro, aproveitou para saber a intenção do pessoal. Estou aguardando mais cartinhas, viu? Escrevam direitinho. Manda e-mail, WhatsApp, estou recebendo tudo. Teve gente que aproveitou para fazer pedidos. O Gabriel vem bem saudável. Seu filho? Isso. Eu não esperava encontrar o Papai Noel assim no mesmo. Eu estou assustada. Espero que ele não venha antes da hora. E muitos, claro, garantiram a selfie com o Papai Noel. É muito legal, né? A gente fica mais feliz, tem uma manhã melhor. Do lado de fora dos vagões, as estações da linha amarela também estão mais coloridas. A decoração dá mais vida para o vai e vem, sempre agitado de quem vai para o trabalho. O projeto também conta com painéis onde o usuário pode tirar fotos e interagir com as animações. Andar de metrô lotado já faz parte da rotina de muitos paulistanos, de milhões talvez. Agora, como é que está sendo para ele, hein, Papai Noel? Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo andar de metrô? Resolvi fazer uma experiência, né? Deixei o trenó de lado, aposentei o trenó e vim andar de metrô, né? Está muito lotado ou não? Até que está tranquilo. Está tranquilo, está tranquilo. Calor humano, não é? É, Papai Noel, é bom ir se preparando. Até o Natal, muita gente vai querer embarcar nesse vagão. Feliz Natal! O Papai Noel do metrô vai circular pelos vagões da linha 4 amarela somente aos sábados e domingos, hein, sempre das 10 da manhã às 8 da noite. Já o metrô decorado e as instalações nas estações podem ser vistas todos os dias de graça. E as famosas projeções de Natal nas fontes do Ibirapuera começaram hoje. Na estreia das apresentações natalinas aqui na fonte do Parque Ibirapuera, o público já compareceu em peso. E é um show muito bonito de luzes, de água, de projeções e também de decoração de 200 árvores aqui do parque. Para você ter uma ideia, a fonte d'água aqui chega a 60 metros de altura. Para conferir esse show, basta chegar aqui, bem próximo ao lago, todos os dias. São duas apresentações, 8 e meia da noite, depois às 9 da noite. Aqui é só chegar, não precisa pagar nada. E isso até o dia 6 de janeiro. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite pra você. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima semana pra você e até amanhã. Logo mais 11 e meia da noite, conheça em Amor Concreto as histórias de quem luta por uma cidade mais humana. Assista agora a Todo Seu e logo após Amor Concreto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho